Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes, a Noteprint Assistência Técnica. Para você que está chegando no canal agora, não conhece o que é a Noteprint, a Noteprint Assistência Técnica especializada em reparos de notebooks e macbooks, e está localizada no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo, e recebemos equipamentos de todo o Brasil, através dos correios e transportadora. Então se você precisa de reparo, aqui na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, fique à vontade para tirar qualquer dúvida de como que trabalhamos. Bom, hoje estamos aqui com o Macbook Air, esse Macbook aqui é uma continuação, tem um vídeo aqui no canal que chama Macbook Passou por Duas Assistências, Será que a Terceira Resolve? No caso a terceira somos nós, então vou deixar um card que vai aparecer aqui em cima, para você assistir primeiro aquele vídeo, entender o caso desse Macbook, e aí depois que você assistir, você volta aqui no vídeo e continua assistindo, aí você vai entender do que estamos falando. Mas para dar uma resumida, o que acontece, esse Macbook, como eu disse, passou em duas assistências, né, e uma assistência falou mal da outra, que disse que esquentou o processador, a outra disse que não, enfim, é um rolo só, tem que assistir o vídeo lá. Mas o que acontece é que o processador está mexido, então a gente vai substituir o processador, eu passei o orçamento para o cliente, ele aprovou, então a gente vai substituir o processador, então é isso que a gente vai fazer a partir de agora, a placa já ficou na estufa durante 24 horas, eu vou retirar ela da estufa, vamos remover o processador, e aí eu vou analisar todo o circuito para verificar se não tem mais nenhum defeito, e aí depois disso sim, vamos instalar o outro processador. Então fica ligado no vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa nos comentários aí também o que você está achando do novo cenário aqui do canal, né, a gente mudou de endereço, então está tudo novo, o áudio também é novo, então peço para dizer o que vocês estão achando, se está legal a imagem, se o áudio também está bacana, aqui é um ambiente aberto, então pode ser que tenha alguma dificuldade com o áudio. Bom, bora para o reparo. Aqui é a área onde ficou as estações de retrabalho, tem duas máquinas BGA, um forno infrared, uma estufa para desumidificar a placa, aqui é a bancada do Felipe, ainda está bagunçado, a gente está colocando as coisas tudo em ordem, ali ficou a minha bancada, muita bagunça ainda, organizando, então não reparem ainda, está tudo colocando em ordem. Vamos para o reparo, vamos pegar a placa-mãe aqui, que ficou na estufa por 24 horas, ainda está quente. Vamos colocar aqui na máquina de BGA. Está sim posicionado ali, a placa para remover o processador. Selecionar o perfil de remoção. Aqui eu utilizo dois perfis, um para remoção, o outro para soldagem. Tem alguns outros casos que tem um perfil mais específico, mas no geral é isso. Então agora aqui, iniciar a remoção do processador e depois fazer todos os testes. Daí aqui, conseguimos verificar, saindo fluxo de baixo do processador, um fluxo de péssima qualidade, fluxo marrom, um cheiro muito forte. Então vamos remover aqui o processador já. Está aí, removido o processador. O fluxo aqui extremamente sujo. Lembra aqueles fluxos Kubik, pasta de solda. Então, realmente o pessoal aí, ou removeu, ou fez reflow. Enfim, acabou que saiu em 215 graus. Significa aí que a solda é LED free. Então talvez nem removeram o processador, e sim fizeram um reflow bem pouco. Então agora, limpar a placa, reposicionar o capacitor ali que foi um pouquinho para o lado. E aí verificar o circuito, como que está a parte de alimentação do processador, para depois sim instalar um novo CPU. Agora sim, com a placa aqui totalmente limpa, sem aquele fluxo todo lambrecado, sem qualidade. Então está aí, a placa limpinha, sem um processador. Agora vamos estar soldando. Já fiz a análise do circuito. Tinha algumas áreas oxidadas, também foi feito um reparo. Aqui o processador novo. Então agora, instalar o processador, e verificar como que vai reagir o Mac após a instalação do novo processador. Soldamos o processador, e então fui realizar o teste. E ainda assim, não estava tudo ok. Tinha mais defeito. Bem provável que o defeito original da máquina. Liga e apita três vezes. Sim, ela estava apitando três vezes. Eu já adiantei o reparo aqui. Tive que tirar todas as quatro chips de memória. Isso aqui usa chips de memória, quatro módulos de memória. Então está aqui a placa, faltando todos os quatro chips de memória. Foca lá. Totalizando aí quatro chips. Cada chip tem um giga, então essa placa é de quatro giga. Existe ela na versão de oito giga, também com o mesmo quatro chips, porém em cada chip tem dois gigas. Enfim, tive que remover esses chips de memória, pois como caiu água nesse Macbook, nessa placa, estava oxidado embaixo dos chips de memória, de dois, para ser mais exato. Então a placa ali estava com uma oxidação nos pads, nos terminais aqui que ligam a memória com a placa. Então removi, aí resolveu a questão do sinal que estava ausente aqui, devido a essa oxidação. E agora sim, vamos fazer um rebalho nas memórias, soldar novamente, para aí ver se vai resolver o problema. Então diante disso, eu já tenho uma conclusão aqui do que aconteceu, né? A placa caiu água, caiu água na placa, para ser mais bem explicado. E com isso danificou alguns componentes. Eu já tinha feito o reparo de alguns componentes que estavam oxidados, porém embaixo da memória não tem como ver. Então só teria como saber isso quando fosse a hora da memória funcionar, que era quando colocasse outro processador. Esse processador que eu coloquei aqui, eu substituí ele, pois o processador original do cliente foi danificado por essa outra assistência. Esse processador é muito provável que não tinha defeito. Causaram defeito nele, tentando resolver outros problemas da placa. O defeito não era no processador, mas aqueceram tanto que danificaram. Tá? Então, tá com processador novo, agora só falta fazer o rebalho das memórias, soldar, e aí vamos verificar se vamos ter sucesso, e se a terceira assistência técnica vai resolver a questão desse Macbook. Voltamos logo em seguida após a soldagem. Bom pessoal, então geralmente eu termino o vídeo lá na bancada, mostrando o equipamento funcionando, e depois ele vai ser montado, testado. Hoje é diferente, hoje eu quero mostrar ele aqui na bancada de testes, então para quem acompanhou aí a série de mudanças de endereços, vocês sabiam que ia ter uma bancada de testes de 10 metros, então essa daqui é toda a bancada de 10 metros, eu tenho um pouco mais o espaço que a gente tem aqui para testes, então eu vou mostrar para vocês o equipamento já pronto, todos os Macbooks, notebooks, estão em testes, testes finais, aguardando aí a conclusão do teste, para o equipamento voltar para o cliente. E o Mac que eu fiz o reparo é esse daqui do vídeo de hoje, então está aqui o Macbook Air reparado, funcionando, a substituição do processador teve sucesso, o rebalho das memórias também, estou tampando aqui o número de série, e é isso, então depois que o reparo é concluído na minha bancada, ele é montado, testado e vem aqui para a bateria de testes. Junto com o Macbook, a gente faz o Macbook, o notebook, a gente faz o checklist, foi desenvolvido aqui pela Noteprint, o checklist visual, já na parte de trás são testes funcionais, onde a gente detecta todas as funcionalidades do equipamento, pegando aqui, por exemplo, a temperatura máxima atingida, colocamos o laudo, então é dessa forma que a Noteprint trabalha, esse é o padrão de testes de qualidade da Noteprint, então hoje vocês estão podendo ver um pouco diferente, a conclusão desse vídeo, já está com o Macbook funcionando, reparado, trocado a pasta térmica, e é isso, então nem sempre o reparo termina, quando eu encerro o vídeo lá, o reparo ainda continua, nesse caso ainda teve a substituição do CPU, teve o reparo da placa, teve o fazer o rebalho das memórias, enfim, Macbook reparado, já liberado para o cliente, para quem tinha dúvida, essa terceira assistência técnica iria resolver o defeito desse Macbook, conseguimos resolver, nem todos conseguimos, não, mas a maioria a gente trabalha duro para conseguir resolver o problema, mesmo com problemas causados por outras assistências, o processador original do cliente, muito provável não tinha defeito, foi causado, então fica aí também que muitos mimimis aí nos últimos vídeos que eu coloquei, pessoal falando que eu só reclamo, que não conserto nada, está aí mais um Macbook reparado, e para esses aí que ficam falando mimimi, está aí a prova que a Noteprint repara, infelizmente nem tudo dá reparo, ainda mais quando fuçadores, estragadores aí de placa mãe, atuam, né, então é isso, a terceira assistência técnica teve sucesso no reparo, se vocês gostaram desse vídeo, peço que se inscreva no canal, deixa o like, isso ajuda bastante, e se você precisa de reparos em notebooks ou Macbook, sempre aqui na descrição do vídeo, tem nossos contatos, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.